Ó, atenção Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, 21 de julho de 2024, às 17 horas, no Grã-Murano Buffet, acontecerá um culto imperdível com o missionário R.R. Soares. Pra você viver um momento de fé, de esperança, de transformação, participe com a sua família, com os seus amigos, tenha uma tarde abençoada, repleta de louvor e adoração, em uma poderosa mensagem de Deus. Não perca essa oportunidade de renovar a sua fé. Então anota aí, Grã-Murano, 21 de julho, a partir das 17 horas, presença do missionário R.R. Soares, com a poderosa palavra de Deus e você, é o nosso convidado a participar com a gente, tá? Você e toda a sua família. Participe!